Bom dia, meus amores. Eu gostaria de mostrar para vocês hoje, né, falar um pouquinho aqui sobre a situação das nossas mudinhas, quando elas pegam muita chuva. O que é que acontece? Elas começam a amarelhar as folhas, começam a cair, e aí o contato da água com o sol gera fungo nas suas folhas, por causa disso elas caem, e aqui elas estão, né, se recuperando. Tirei elas da chuva, agora elas estão sobre o sombrite e o plástico, e elas estão se recuperando. Mas eu venho falar hoje de um adubo muito importante, que melhora o crescimento das nossas plantinhas, né, a recuperação delas. Chama-se torta de mamona. Então aqui, essa é a torta de mamona que eu estou apresentando para vocês, e agora eu vou colocar, já coloquei nelas, né, por isso estou gravando este vídeo. Coloquei em cada cédula uma pontinha de colher. Esse adubo orgânico chamado torta de mamona, ele é fonte de nitrogênio. O nitrogênio, ele acelera o crescimento da nossa plantinha, né, faz com que as folhinhas cresçam saudáveis, mais verdinhas, e ela também contém fósforo e potássio. Ela é um adubo de lenta liberação, né, ela funciona como condicionador do solo, e eleva o nível da matéria orgânica no solo, beneficiando assim um solo equilibrado e ideal para o crescimento das plantas. Por isso que eu coloquei aqui a torta de mamona nas nossas mudinhas, né, nas nossas princesinhas. E aqui, hoje, 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher, fiz a aplicação aqui da torta de mamona de cada uma, e daqui a um mês eu quero gravar um novo vídeo para mostrar para vocês como é que elas vão estar, né, depois desse adubo. Só mostrando para vocês aqui como elas estão assim meio raquíticas, né, amarelando, amareladas, mas ainda continuam bem vivas, né. Então, daqui a um mês eu volto a gravar esse vídeo mostrando o resultado, né, porque eu gosto de mostrar o resultado daquilo que eu faço. elas são um adubo que melhora muito o crescimento da nossa plantinha. Nessa época, é um adubo orgânico, não traz nenhuma contraindicação. E aí eu vou gravar para vocês esse vídeo. Foi só mesmo para poder mostrar como a gente resolve os problemas quando acontece, né, tipo assim, para vocês terem uma ideia como é que elas estão. Algumas estão maiorzinhas, outras perderam todas as suas folhas, né, mas está aí com o caulezinho bem gordinho. Vão se recuperar. Eu vou mostrar para vocês daqui a um mês como é que elas vão estar. Então, até lá, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.